Não entendo gente que acha legal tomar banho junto com a pessoa que gosta Tu vai literalmente lavar o cu na frente da pessoa Caraca babobinos, tu virou um corcinho amarelo como tu fez isso Me solta mano, tá arranhando a pintura lobado É só os cara melhorar um pouco de vida que já esquece dos amigos Obrigado Kimetsu no Yaba por ser o único mangá que tem o Tanjiro de Maiô Ai que coisa bonita hein Mãe, atende o cara da pizza, tô com vergonha Noslen, professor de português Nelson, professor de matemática Garotas que usam óculos são perfeitas 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar Essas duas cadelas estão para doação Você prefere a pintada na cara ou a pintada no rabo, hein? E uma coisinha, se você tá vendo, bem, tô fazendo a live aqui né O pessoal tá vendo a live A revolução dos bichos Que susto, muito louco e essa câmera segundária dele com o filtro branco Oi CatDog Deixa pra lá Poderes? 3 oitão Entra pra firma Ele está acordado, Sanji Apague ele Hum Com a areia dos sonhos, mané Qual o motivo da fandom de LOL ser tão tóxica? 17 bronhas por dia, esse é o real motivo Então esse é o limite para não ser tóxico? Eren, tô bem não Tirei uma selfie e Jesus acabou segurando a minha foto Eu entro em um jogo Tela de carregamento Atirar no inimigo causa dano Terminar o namoro dói Mas sabe o que dói mais? Dá uma cotovelada em uma parede assim Com a senha da porta para a escuridão Alguém disse Porta para a escuridão? Para as pessoas em nossas respostas dizendo PS5 é melhor O melhor console é aquele que você gosta de jogar Divirta-se Xbox Fanboys Se não sair É viado Mas eu sou Beleza Conheça meu amigo Kid Bengala Cabeludo Qual o sabor da sabonete Jotinha? Calma aí Não sabe brincar, brother Protagonista se encontrando com suas mães Mãe, nós vamos te reviver Mãe, muito obrigado por tudo Mãe, eu vou te febre Vai parar tanto que vai sair do Xixi Bukais Rouba o manicure que pinta unhas em 10 minutos Vira febre no Tik Tok Eu com um lápis pintando as minhas em 2 minutos Reação Meu amigo que fica contigo Cadê ele? Ali no canto Meu amigo olhando pra mim, né? Os desenhos animados são culpados por eu gostar de ruivas Argumento estruturado Qual é a sua opinião sobre a revolução industrial? Peter Jordan Não curtia Me sujava muito de carvão Garotas em Jojo Mães em Jojo Funcionário do McDonald's que trabalha lá há 10 anos Então, quando que eu vou conseguir um aumento? Gerente Essa é a parte engraçada Você não vai conseguir Doutor, meu irmão é gay Sim, qual é o problema? Só temos um rabo Nossa galera Joguei Battlefield 2042 E é muito bom Recomendo a todos Meu Deus O cara jogou só isso Certeza? O brasileiro sem poder comprar carne Carro do ovo Um abraço Que durou 6 mil anos Meu Deus Quatro homens são presos após jogar em truco em agência bancária Aproveitando o ar condicionado Genial Cara que joga com controle invertido Gamers Coloca o peitinho na boca dele Pra ele nunca mais falar nada misógino Larguei a misoginia Brincadeira Estou mais misógino do que antes Comedor de casa São 11 e meia Então acho que já posso usar desse palavreado Vocês me desculpem Mas ele pipocou Ele é um bananão Veja como massacraram meu garoto Criança Como a gente foi feito? Pais Irmãos mais velhos Humano normal Kik Butovsk Eu sou uma bruxa Ok O mais próximo de fazer uma poção Se misturar esses dois Será que o chão fica limpo? Pode acontecer uma guerra Se a Marvel não entregar isso Jogar Deck Souls Porque é um jogo top Hihihi Sogrinha Você esqueceu seu carregador No quarto da minha filha Eu Meu Mas não é o meu carregador Pirateia Nintendo Gostoso demais China diz que Menores de idade Estão achando brechas Pra jogar online Por mais tempo Crianças chinesas Que burlaram o sistema E jogam mais de 3 horas por semana Governo chinês Ninguém Meninas no status Cara que eu conheço há 8 anos Eu Cara que conheci há 10 minutos Minhas decorações de Halloween São muito assustadoras Eu com 9 anos Quando não tinha internet em casa Tudo bem Ficar sem casa não vai fazer diferença É verdade Eu averiguei Mãe Mãe O chuveiro queimou Não sei o que aconteceu Silêncio Abre o zíper devagarinho Prf Vou colocar esse radar Escondido aqui Ninguém vai ver Waze Tá ali ó Minha amiga Diz que tá muito Pula Eu pergunto Quanto tá a hora Minha amiga O objetivo agora É formar o máximo De links possíveis Mas que droga de jogo é esse Hora de brilhar Minha mãe Filho Tem 2 reais pra mim emprestar Eu É caro mãe Todos esqueceram de você Mas eu não Eu te amo A morte me chamou Mas eu tava de fone A gente precisa salvar as pessoas Você não tem empatia Esse não era o nosso acordo Se você matar aquele cara Eu te deixo comer todo mundo Aí eu gosto Jogo de anime faz sucesso no Roblox Empresa Nós estamos processando você Tem algum doutor aqui? Eu sou O que houve? Ataque cardíaco Sou doutor em liberalismo Ela vai morrer Os zins estão bons? Olá Celso Sou Cude Baiano Quero denunciar o McDonald's Porque eu comprei um McLunch feliz E continuo triste